Oitem 6, processo 48.551.21.2014.47, pedido de autorização para enquadramento de projeto de micro e mini geração distribuída a partir de força motriz humana por meio de equipamentos para realização de esportes no sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela resolução normativa 482 de 2012. Diretor relator, doutor Reive Barros. Trata-se de um projeto inovador, por isso que eu solicitei que a superintendência viesse fazer uma apresentação técnica. Consiste num pedido de autorização para enquadramento de projeto de micro e mini geração distribuída a partir da força motriz humana por meio de equipamentos para realização de esportes no sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela resolução normativa 482, ou seja, a proposta é gerar energia a partir do esforço humano. No caso específico aqui da academia, como eu achei interessante, a gente vai fazer uma análise e propor uma avaliação desse processo. Em 17 de abril de 2012, foi aprovada a resolução 482, estabelecendo as condições gerais para o acesso de micro e mini geração distribuída, cria o sistema de compensação de energia elétrica e aprova as revisões 4 do módulo 1, introdução e do módulo 3, acesso ao sistema de distribuição do PRODIST, de forma a contemplar a inclusão da secção 3.7. A motivação do processo decorreu da necessidade de redução das barreiras regulatórias existentes para a conexão de geração distribuída de pequeno porte na rede de distribuição a partir de fontes de energias incentivadas. A AWU Eventos encaminhou a correspondência à ANEL 03, em 3 de julho de 2014, apresentando solicitação de autorização específica para enquadramento da energia elétrica proveniente de força motriz humana, como micro ou mini geração distribuída no âmbito do sistema de compensação da energia elétrica estabelecida pela resolução 482. Em 3 de setembro de 2014, a SRD entrou em contato telefônico com o signatário da correspondência da AWU com o objetivo de requerer esclarecimentos adicionais relacionados ao tema. A SRD analisou o pedido, por meio da nota técnica 092, em julho de 2014, nos termos da resolução normativa 482-2012. Em 13 de outubro de 2014, fui sorteado como relatório do processo. É o relatório. Eu pediria ao Hugo, né? Vai fazer a apresentação. A apresentação técnica. Vai ter uma demonstração também? Exatamente. Foi. Bom, bom dia a todos. O doutor Rive já contextualizou, mas esse é um projeto inovador, que consiste em gerar energia a partir de força motriz humana. Então, até para entrar nesse clima de descontração, tem um ponto importante nesse projeto, que o consumidor passa a ter um papel mais ativo, literalmente, na geração de energia elétrica. Bom, a resolução 482, que regulamentou os procedimentos para micro e mini geração distribuída, ela definiu quais são as fontes que podem fazer jus ao sistema de compensação e se enquadrar nesse contexto. E são basicamente fontes renováveis, biomassa, eólica, solar, hídrica, e fonte de alta eficiência, que é a cogeração. Essas fontes foram baseadas na legislação. Na verdade, foi uma opção que a ANEL fez em relacionar aquelas fontes que são incentivadas na lei para ter desconto na TURG, para participar do mercado especial. A agência optou, naquela época, a definir essas fontes. Mas, não era, a lei não trata da micro e mini geração, ela não trata do sistema de compensação, de forma que a ANEL tem competência para incluir outras fontes. Mas, no momento que a resolução foi aprovada, foram essas as fontes definidas pela agência. Bom, esse projeto, então, ele partiu de um pedido de uma empresa, a W Eventos, que quer instalar equipamentos estruturados de academia, adaptados para gerarem energia elétrica. Então, são aquelas academias de rua, que a gente tem até aqui em Brasília, ou outras cidades do país. Essas academias são unidades consumidoras da Prefeitura do Rio de Janeiro, e aquela energia que fosse gerada nessas academias, poderia, então, ser utilizadas por outras unidades da Prefeitura no âmbito do sistema de compensação. E a empresa, ela argumenta que esse projeto, e a gente concorda com isso, ele tem relação com sustentabilidade, bem-estar à população e conscientização do uso eficiente da energia elétrica. Então, ainda tem esse caráter pedagógico, como eu falei, de deixar o consumidor mais ativo com relação à geração de energia elétrica. Bom, a proposta de resolução autorizativa, ela se baseia em um, basicamente, um único ponto, que é a autorização para a fonte. Então, a fonte de energia, nesse caso, que não está contemplada na 482, seria a força motriz humana. Eu destaquei aqui uma reportagem relativamente recente, do início do mês passado, no Correio Brasiliense, tratando, justamente, dessas eco-academias na Inglaterra. Essa é uma reportagem que ilustra o caso lá da Inglaterra, e destaca todas essas questões que eu falei de sustentabilidade, do papel do consumidor, eficiência energética. Então, aqui, mas para ilustrar, essa outra foto foi tirada do fabricante dessas academias, é só para ilustrar esse caráter didático que eu comentei. Então, aqui, não necessariamente esse projeto do Rio de Janeiro vai ter esse formato aqui, mas ele vai ter algo parecido para fins didáticos. Bom, como eu comentei, então, a autorização pela resolução seria apenas para a fonte, enquadramento da fonte, todos os demais procedimentos, prazos, direitos e deveres, tanto da distribuidora quanto dessa unidade academia, devem ser respeitados conforme a regulação vigente, em especial a resolução 482 de 2012 e o módulo 3 do PRODIG. Na resolução, também, a gente colocou um outro ponto, que é para a empresa enviar um relatório de viabilidade do projeto, enviar esse relatório para a NEL, justamente para a NEL poder pesquisar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essa fonte, e, eventualmente, inserir essa fonte no rol de fontes que a resolução normativa traz. E, por fim, esse é o meu último slide, eu faço aqui uma divulgação da agenda regulatória, nós temos previsão de, no primeiro semestre do ano que vem, abrir uma audiência pública, para revisar a 482, e acaba que essa questão das fontes pode ser também um ponto a ser tratado nessa revisão, e, quem sabe, inserir a própria força motriz humana, ou algum outro tipo de fonte que a gente já teve conhecimento, e até algum debate, de certa forma. Bom, era isso. Muito obrigado. Obrigado, Roku. Procuradoria. Trata-se aqui de uma proposta de autorização na utilização da força motriz humana na resolução de micro e mini geração. A Procuradoria não viu óbvio se legal no encaminhamento dessa resolução autorizativa, examinou essa resolução sob aspectos de deslegalidade, entende que ela não afronta os dispositivos legais, portanto, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Obrigado, Roku, pela apresentação. Esse projeto da empresa AWU consiste em uma proposta conjunta com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com vistas à instalação de equipamentos estruturados de academia adaptados para gerar energia elétrica. Trata-se de um projeto que visa a promoção social pela Prefeitura, aliando sustentabilidade, bem-estar à população e conscientização do uso eficiente da energia elétrica. Conforme informações fornecidas pela AWU, trata-se de um projeto a ser implantado na cidade do Rio de Janeiro, tendo como unidades consumidoras as academias de titularidade da Prefeitura Municipal, em particular da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. No projeto, os créditos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica seriam utilizados em outras unidades da própria Prefeitura, e também foi proposto que, além da força motriz humana, o projeto contaria com outras fontes como eólica e solar. O projeto consiste na geração de energia a partir do movimento gerado por pessoas durante a prática de esportes, utilizando-se da energia cinética, advinda da rotação de bicicletas ergométricas, esteiras e aparelhos de spin, por exemplo. Trata-se, portanto, de um reaproveitamento de uma energia que seria desperdiçada caso não fossem utilizadas, sistema de conversão eletromecânico do trabalho realizado durante a prática desportiva, e injeção da eletricidade na redistribuição de energia elétrica. Assim sendo, sua fonte primária deriva do aproveitamento de energia que, caso não seja autorizado pela ANEL, será perdida, e, nesse sentido, a requerente solicitou que o projeto de geração de energia elétrica a partir da força motriz humana seja enquadrada no âmbito da Resolução Normativa 482. Essa resolução teve o intuito de reduzir barreiras para a implantação de geração de pequeno porte a partir de fontes alternativas de energia elétrica e, na redação final da Resolução, optou-se por citar explicitamente as fontes abrangidas nessa norma. Nesse sentido, a definição de micro e minigeração distribuída constantes nos incisos 2 e 3 do artigo 2º menciona as fontes incentivadas por meio do artigo 26 da Lei 9.427, ou seja, solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada. Nota-se, portanto, que a lei incentiva apenas projetos que sejam provenientes de fontes renováveis, ou seja, hidráulica, solar, eólica e biomassa, ou, se não renováveis, com alta eficiência energética, no caso, com uma cogeração qualificada. Esses incentivos são relacionados ao desconto da TUSD e TUSS, e à venda de energia para consumidores especiais, conforme a Lei 9.427, assim como a venda de energia em chamada pública organizada pela distribuidora, nos termos da Lei 10.848 e do Decreto 5.163. Na edição da Resolução Normativa 482, apesar de não ser uma obrigação legal para o contexto do sistema de compensação, a ANEL optou por manter uma relação com aquelas fontes citadas na legislação. Adicionalmente, há de se destacar o aspecto didático da proposta apresentada pela empresa, com efeito à possibilidade de geração de energia elétrica associada à prática desportiva, pode levar a uma maior conscientização da população quanto ao uso da eletricidade, à propagação do sistema de compensação de energia elétrica e à adoção de uma postura mais ativa por parte dos consumidores da energia. Destaco que a autorização específica que eu levo agora ao colegiado refere-se apenas à caracterização da fonte de geração de energia elétrica, a força motriz humana, como micro ou mini geração distribuída para o projeto em questão, devendo ser respeitada todas as demais disposições contidas na regulamentação vigente. Com o intuito de permitir uma avaliação mais detalhada por parte da ANEL, concluo também pela necessidade da empresa AWE Ventos encaminhar a SRD em até 180 dias após a entrada e operação do projeto, comprovada por meio de registro da central geradora da ANEL, um relatório que contém o detalhamento do sistema implantado e uma análise da viabilidade técnica do projeto. Por fim, ressalto que conforme o artigo 15º da 482, item 31 da agenda regulatória da ANEL, isso referente ao BN 2014-2015, as regras do sistema de compensação de energia elétrica serão objeto de audiência pública no primeiro semestre de 2015. Assim sendo, espera-se que o resultado do projeto possam ser utilizados nos estudos que embasarão a elaboração da revisão da RFID resolução, oportunidade então que será avaliada a conveniência e a oportunidade de ampliação do rol de fonte sustentável de energia elétrica alcançada na 482. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.521.2014, dígito 47, voto por autorizar a AW Eventos, em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a enquadrar o projeto de microgeração e minigeração distribuída a partir de força motriz humana por meio de equipamentos para realizar ação de esportes no sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela resolução 482, na forma da resolução autorizativa anexa, é o voto. Em discussão. Ideia legal essa, né? É. O único comentário possível é que legal. Agora, eu acho que é biomassa, né? O combustível é biomassa. Se você está usando o equipamento de força humana, o que é que a gente está queimando lá? Biomassa. Não tem nem muito problema de enquadramento de fonte, não. Vamos adentrar nessa discussão, porque... O risco é esses atletas quererem ser remunerados, né? Tem que ter esse cuidado aí, né? E o risco também, alguns especialistas dizem, agora não precisa construir usina com grande reservatório, porque ele vai encontrar uma solução. Não é bem assim, né? Mas eu acho que realmente é iniciativa muito interessante. Eu acho que uma inovação e uma barreira que está sendo vencida, e realmente tem, como foi mostrado em outros países, já tem experiência bem sucedida. E certamente, esse relatório que está sendo solicitado à empresa, vai permitir a gente, na regulamentação, na revisão da 482, dar uma aprofundada mais no assunto. Daqui, como está destacado, é só no rol daquelas fontes incluir essa, não é isso? Ok. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, a diretoria decidiu, por autorizar a W eventos, em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a enquadrar o projeto de microgeração e minigeração distribuída a partir de fontes de força motriz humana, por meio de equipamento para a realização de exportos no sistema de compensação de energia elétrica, estabelecido pela Resolução 482, de 2012, na forma da resolução autorizativa. Próximo item.